Cara, isso é romântico, eu sou bem romântico, adoro fazer uma boa comida, companhia de um bom vinho. Não sei se eu sei harmonizar corretamente, mas eu tento. Já é um grande princípio. Mas pelo menos eu quero, né? Isso já é um começo. Mas você pode pegar o vinho e esse vinho te ajudar a transformar esse momento em mais romântico ainda. Começar pelo vinho. Escolhe o vinho, aí depois vai pra comida. Claro, é só. O vinho é um belo vinho. Então aqui ele esquenta pra comida, né? Vai tomando, com broto, flertando fatalmente antes de executar o prato. Isso. Sem exageros. Sem. Exagero não leva a rádio. Exagero leva a dormir. Não, não dormindo. Fica a boca seca. Fica a boca seca. A corda é muito perigosa por causa de guarda-chuva.